Olá Legião do Medo, nós estamos testando alguns formatos aqui no canal, outros mostrando o rosto, outros só a voz, e vocês vão comentando aí, definindo através dos likes, qual tá sendo melhor pra vocês. Nós vamos falar sobre um ARG, um arquivo análogo. Fita 001, tipo de mídia, videocassete. Recuperado em fevereiro de 2013 no condado de Bucks, na Pensilvânia. Foi gravado em 2007, foi encontrado em uma venda de garagem. O vídeo inicia com uma imagem estática, emitindo um aviso da PCA, que podemos traduzir livremente como agência pública de ocultação, avisando que a reprodução do vídeo é proibida e que apenas pessoas autorizadas podem assistir o que será mostrado. Recebemos em seguida a logo da Sunset Studios Home Video, provavelmente criadora do conteúdo, e logo recebemos o título, Segurança e Informação. E a mensagem? Bem-vindos! O vídeo a seguir contém instruções de como aproveitar de forma correta seu novo aparelho. Esse vídeo deve ser mostrado obrigatoriamente para todos os donos de televisores. O vídeo de instrução vai começar logo. Tome suas notas, se necessário. Falhar em obedecer é punível pelo Estado e pela lei federal. Logo em seguida, uma mensagem manda encararmos a tela. Uma nova imagem então mostra uma espécie de esquema que demonstra o processo de transmissão. O sinal sai da estação, vai para antenas de distribuição, e em seguida é transmitido para os receptores locais, ou seja, a casa onde os aparelhos se encontram. Uma vez que o sinal chega até este aparelho, representados como televisões antigas, a imagem começa a ser transmitida na tela. Logo, ocorre um corte simples, e recebemos o mesmo esquema anterior, porém dessa vez com outro assunto. A instrução cita o que parece ser uma invasão no sinal. Ele explica que é possível sequestrar um sinal interceptando o transmissor, e que uma vez feito isso, qualquer mensagem pode ser transmitida. Vemos novamente a tela que mostra o televisor antigo, e dessa vez, sua tela fica vermelha, e podemos notar que o sinal começa a ficar tremendo. Vemos piscar rapidamente a palavra, em cárie e mídia, na tela vermelha da televisão. Em seguida, temos mais um corte estático, e somos apresentados a uma mensagem que diz, que devemos desligar imediatamente a nossa televisão, caso ela comece a receber mensagens anormais ou perturbadoras. Novamente, voltamos para o esquema original, com uma nova instrução, que fala sobre invasões aéreas de transmissão. É dito, que novas pesquisas descobriram uma forma alternativa de sequestrar sinais. Ele de alguma forma, é feito entre a antena e a casa. Uma nova tela preta aparece e mensagem diz, que ainda não sabe como esse processo é feito. Aqui recebemos uma nova mensagem interessante, somos avisados para desligar a televisão, porém é dito para fazer isso, caso a tela comece a emitir flashes de cor, além de outras mensagens estranhas. Ele também diz, com mais ênfase, para desligarmos a televisão imediatamente, e também que ela se ligaria sozinha, caso a interrupção acabasse. Somos interrompidos por um novo corte, e podemos ver a tela voltando a apresentar a imagem do televisor, com a tela vermelha, e está escrito, vermelho sangue, ou outra cor invisível. Não olhe. Enquanto essa mensagem está na tela, podemos ver por fração de segundo a frase, está em mim, escrito na tela vermelha do televisor. A imagem treme ainda mais do que antes, inclusive perdendo a cor por poucos instantes. Você deve estar se perguntando por que eu estou te contando tudo isso. Calma, que a explosão mental vem no final. E se eu te falar, que na época da Guerra Fria, alguns sinais de TV eram interceptados, e lavagem cerebral era feita através desses sinais. E se eu te falar, que durante a época da febre da TV a cabo, alguns programas que não deveriam passar, estavam sendo passados, e as próprias emissoras não faziam ideia do que estava acontecendo. E se eu te falar, que muita gente teve a mente lavada pela televisão? Calma, vocês vão entender em breve. A imagem treme ainda mais do que antes, e após mais um corte, recebemos uma nova mensagem na tela preta. Ela diz que assistir televisão durante uma interrupção, pode causar dor de cabeça, tontura, náusea e hemorragia, e pensamentos de tirar a própria vida. Após alguns segundos, a tela passa a mostrar desenhos de cabeça humana, destacando cérebro e olhos com a frase, efeitos psicológicos. Novamente vemos a televisão antiga, e ouvimos o que parece ser uma voz. Mas foi impossível para mim entender o que é dito. Acima da televisão, podemos ler, radiação eletromagnética dos televisores de raio catódico, pode ser prejudicial. Voltamos a ver a cabeça humana, e ondas, que podem significar a radiação eletromagnética, em direção aos olhos, causando dores no dano óptico. Novamente a imagem corta e diz, se encontrado, vai causar um tenso dano psicológico. Um novo corte mostra a televisão de lado, dizendo que a visualização não autorizada pode ser perigosa. As ondas da televisão então aparecem se encontrando com a cabeça humana. Está escrito, A exposição pode ser fatal. Sendo para, a qualquer custo, desligar a televisão, e avisar a polícia local, caso você visse alguma coisa anômala na TV. E aqui, eu acredito que a mensagem se refira a evitar assistir qualquer um dos sinais anômanos, como tela vermelha, a tela no meio da madrugada chiando, ou qualquer coisa do tipo. E por fim, recebemos uma nova mensagem, um agradecimento que também diz, aproveitem nosso novo aparelho de televisão, e que os novos programas chegarão em breve. Essa fita foi encontrada em 2013, e tudo isso que eu disse para vocês, é real. Nada disso é mentira. Existem pessoas que sofreram coisas absurdas por causa disso. Existem pessoas que sofreram por causa disso. E essa é mais uma, entre milhares de arquivos análogos encontrados na internet. E sabe qual é o pior de tudo? É que são reais. São ARGs, são, claro, mas existe realidade neles. E isso é o mais mágico de tudo. E como eu sempre digo para vocês, tenham uma ótima noite. E as crianças, Música Legenda Adriana Zanotto